Levanta, deixa no ultimo volume Bem-vinda a casa do Vucu Vucu Me chamar de tchutchuco, conta meu dinheiro enquanto eu te choco Meu piru tá maluco, empina essa abena que eu te machuco Eu catupo, eu catupo, empina essa abena que eu te cachuco Faz enontar pro seu puto, vai, vai, faz enontar pro seu puto assim, vai Faz enontar pro seu puto, vai, vai, faz enontar pro seu puto Meu piru tá maluco, empina essa abena que eu te machuco Eu catuco, eu catuco, empina, sabona que eu te catuco Põe o Kai Black no som pra abafar o barulho, deu conta nas notas Põe o Kai Black no som pra abafar o barulho, deu conta nas notas A puta que não me queria me largou por causa dos excesses lorotas Antes, sem condição, e hoje os menores portados é Europa Nós não mexemos com droga, só faz hit e conta dólar Para de nos criticar e admitir que nossa tropa é foda Nós não mexemos com droga, só faz hit e conta dólar Para de nos criticar e admitir que nossa tropa é foda Bem-vinda querida, era isso aí que você tava precisando Bem-vinda a casa do Vucu Vucu Me chamar de tchutuco, conta meu dinheiro enquanto eu te chupo Meu piru tá maluco, empina essa bunda que eu te machuco Faz andar pro seu puto, vai, vai, faz andar pro seu puto assim, vai Faz andar pro seu puto, vai, vai, faz andar pro seu puto Meu piru tá maluco, empina essa bunda que eu te machuco Eu catuco, eu catuco, empina essa bunda que eu te machuco Põe o Kai Black no som pra abafar o barulho, deu conta nas notas Põe o Kai Black no som pra abafar o barulho, deu conta nas notas A puta que não me queria me largou por causa dos essas lorotas Antes, sem condição, e hoje os menores portados é Europa Nós não mexemos com droga, só faz hit e conta dólar Para de nos criticar e admitir que nossa tropa é foda Nós não mexemos com droga, só faz hit e conta dólar Para de nos criticar e admitir que nossa tropa é foda O Carlinho da SR, o cara é sinistinho O cara é sinistinho O cara é sinistinho E a DJ TG Beats Black Day Black Day Black Day